Conta a balada passar, eu vou tá de moto e você vai tá a pé Não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas depois vai querer se entrar na minha moto Vai querer sentar na minha moto, subiu na garupa, apertou na cintura, duvidou ou não solto Se der acidente, aí é que eu solto, eu não gosto de incidente a rodo, ainda mais no morro Se viu o acidente, contigo inocente, aí é que eu socorro, fico ouro pra caralho Pois quem me mata no morro, nem preso vai Eu preciso urgentemente de um bordão Fala aí, tamo junto, é nóis, mais um vídeo Emílio e Gonçalves Júnior na área Pra vocês Não esqueça do like, se inscreva, ajude o canal, vamos chegar aí Tamo freneticamente subindo, sobe, compartilha Se inscreve, tamo junto, é nóis Sabe, eu tava reparando quando eu tava tomando banho Tava tomando banho, sim, tomando, caralho Tava reparando quando eu tava tomando banho, eu olhei pra cá de shampoo Ela olhou pra mim Aí eu percebi que eu não sei comprar shampoo Pra mim, pra mim é tudo a mesma coisa Só muda a embalagem, a cor E aí pra mim é tudo igual, tudo igual Pra mim, ketchup e mostarda e shampoo é a mesma coisa É tipo maquiagem, tá ligado? Só muda a cor Brincadeira Agora, com certeza, eu devo ter atingido algumas mulheres As mulheres devem estar aqui, ó, querendo socar na cabeça Mas eu vou abasivar isso aqui, eu vou falar tudo que uma mulher gostaria de ouvir Eu te entendo Eu te amo Eu não tenho doença venérea Sabe, eu já tive alguns lances com algumas mulheres com relacionamento Pra mim, relacionamento bom É tipo meu pau Curto e sem pelo Sabe, tá cada vez mais difícil ter um relacionamento em hoje em dia E é verdade, tá tudo caro Tá tudo caro Entendeu? Se você quer economizar, não namore Se você quer comprar um carro Não namora Se você quer só transar, aí que você não vai namorar mesmo Quando eu era pequeno, eu jogava videogame Eu tinha muita admiração Pelo Kratos 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 Que foi, é o God of War Eu tinha muita admiração pelo cara O cara não trabalha, é vagabundo, faz porra nenhuma e come todo mundo Isso só quer dizer uma coisa O cara era um deus Pô, o cara fazia de tudo O cara comia todo mundo Era um deus do Olimpo Matou todo o Olimpo Matou todo mundo Tem poder pra caralho O cara é foda Mas eu descobri que uma coisa que eu tenho, ele não tem Eu existo, ele não Uma coisa que eu nunca entendi do Kratos É Pô, pra quê? Pera que três jogos pra matar um cara Quatro Cinco jogos Primeiro ele queria matar o Ares Aí ele falou Foda Aí depois o segundo e o terceiro jogo pra matar o Zeus Foi aqui Primeiro era só ir subir o Olimpo Sobe o Olimpo, mata o Zeus, acabou Foi aqui Fiquei ter dois jogos pra poder matar um cara Teve que matar Hermes, Apolo O Gaia, essas caralho e tudo Fui aqui Sobe lá, mata o cara e acabou o jogo Não precisa ficar enrolando não Não precisa ficar enrolando não Sobe, matou e acabou Faz que nem a Suzano Suzano foi o Stoffer Aprende umas dicas com ela Ele não é teu pai Aprende umas dicas com ela Vai querer sentar na minha moto Subiu na garupa Apertou na cintura Duvidou não sobe Se der acidente Aí é teu sobe Negócio incidente a rodo Ainda mais no morro Se viu o acidente Contido inocente Aí é que eu socorro E corro pra caralho Pois quem mata no morro Nem preso vai E aí